Meu amigo Marquinhos mandou essa pegadinha. E Marquinhos, na verdade você tem que tomar muito cuidado com a leitura. Observe, vou fazer de uma primeira forma e uma segunda forma, tá? Se você ler do jeito que está aqui, a metade de 2 mais 2 é... Preste bem atenção, olha que vai piscar lá, a metade de. Quando você lê assim, você pensa, bom, a metade de, eu já penso dentro da matemática, alguma coisa dividida por 2, né? Aí você continua a leitura, de quê? Olha lá, vai piscar, de 2 mais 2. Então, 2 mais 2 é, significa dizer, 2 mais 2 é igual. Você poderia interpretar dessa forma. Só que 2 mais 2 é 4, então fica 4 sobre 2, o que resultaria em 2. Isso, lendo do jeito que está escrito aqui, tá? Dentro desse português aqui. Porém, você poderia pensar de uma outra forma, né? Pense agora da seguinte forma. Pense nas operações básicas de adição, tá? Subtração, também a de multiplicação e a da divisão, tá? Dentro dessas 4 operações básicas, quem tem prioridade quando você vai resolver uma expressão numérica que apresente essas operações? Bora lá. Multiplicação e divisão têm prioridade sobre a adição e subtração. Portanto, se você ler assim, ó, a metade de 2, bom, eu já pensaria assim, então, a metade de 2, tá ali. Depois, olha lá, mais 2 é, ó, mais 2 é, é a mesma coisa que mais 2 é igual, certo? Bom, primeiro você divide, 2 divididos por 2 dá 1, mais o 2 que lá já estava e 1 mais 2 é igual a 3. Pronto, pronto, aí você tem duas respostas, né? Na verdade, essa última, pra ficar dentro de um português assim, mais elegante, nesse enunciado, olha que vai piscar, está faltando ali uma vírgula. É, a metade de 2 é a metade de 2, o que? Mais 2, aí sim, né, seria esse 3. Mas se não tiver vírgula, você pode pensar daquela outra forma. Marquinhos, já sei, você deve estar pensando. Pô, bara, confundiu mais minha cabeça. Falou, abraço, tchau.